A gente começa essa edição dizendo que ainda está indefinido, pelo menos não foi informado ainda para as empresas, o local correto para o depósito de entulho da construção civil de Palmas. Nós estamos acompanhando essa situação que é ligada ao meio ambiente desde o ano passado. No mês passado mostramos esta situação na 105 Norte, um amontoado de entulho jogado em lugar onde não deveria. A quadra no centro de Palmas, perto do shopping, do centro, do Palácio Araguai, estão vindo descartar esse entulho aqui todo dia. Tem mais de 30 dias que vem descartando aí. Na época a prefeitura falou sobre o problema desses depósitos irregulares de entulho. É importante a educação ambiental, as pessoas se conscientizarem disso e é importante denunciar. Quem puder, quem vê em flagrante, puder, por favor, tirar uma foto, encaminhar para a prefeitura, encaminhar para a ouvidoria, de modo que a gente possa punir o infrator, né? Depois de um mês, retornamos aqui na 105 Norte. E por incrível que pareça, a área foi limpa. E você nem imagina quem foi um dos responsáveis por toda aquela sujeira, bem no centro da cidade. De acordo com o Ministério Público do Estado, era a própria prefeitura que estava despejando o entulho no local. A informação que nos deram é que eles estavam fazendo um aterro, descartando resíduos de construção civil, resíduos de solo de construção civil. Ocorre que fiscalizando em loco, nós percebemos que não era só isso. E por ter eles iniciado os descartes e regular, diga-se de passagem, naquela área, acabou por induzir a outras empresas de começar a fazer isso também. O poder público foi responsabilizado pela sujeira. Requisitamos a fiscalização de outro órgão da própria prefeitura, que é a Guarda Ambiental, que foi ao local conosco, verificou com a Estatano. Notificou esse outro órgão municipal e disse que o Ministério Público estava requisitando que tomasse as providências no sentido de desobstruir, inclusive com relação às outras empresas que provavelmente estariam fazendo também. E eles tomaram essa providência o mais rápido possível e hoje a área está praticamente limpa. E a polêmica do entulho continua na cidade, principalmente com o embargo da única área licenciada para depósitos de resíduos sólidos em Palmas. Tem coisa que a gente pode transportar e tem coisa que a gente não pode transportar, para jogar em uma área de descarte. Você vê aí que tem algumas coisas que a gente consegue reciclar, plásticos, ferro, mas por exemplo, esopor cria um problema. Manta asfáltica de impermeabilização que é um problema. Segundo a Associação das Empresas de Transporte de Entulho, o prazo vence no fim deste mês. Até semana que vem, a Prefeitura, a cada vez que a gente faz uma reunião com eles e que o tempo termina, eles pegam e adiam para mais 15 dias ou para mais 30 dias. Dessa vez foi para 15 dias e eles esperam nesses 15 dias já conseguir uma área definitiva. O que eu acho que isso não vai acontecer porque nós já estamos faltando uma semana e a gente não tem reunião marcada, não tem nada. Essas áreas que são licenciadas para descarte de construção civil em regra, elas são áreas que ao longo do tempo elas podem ficar sem condição de continuar recebendo aqueles resíduos. Então é uma fiscalização contínua, essa licença do próprio órgão municipal ambiental, ela tem prazo de uso. Nós precisamos achar soluções que sejam viáveis, porque não adianta passar esse custo para as empresas, que as empresas fatalmente vão repassar para o consumidor. Então quando você aumenta custos, seja por impostos, seja por esse problema de meio ambiente ou por outra coisa, sobra para quem? Para o consumidor final. Nós tentamos ouvir a Prefeitura também, algum representante do município, o espaço continua aberto para essa discussão. Então temos aqui por enquanto uma nota que responde a alguns questionamentos. A Prefeitura esclareceu que tem sim as áreas credenciadas já a receberem os entulhos da construção civil. E esse material é utilizado na recuperação de áreas degradadas por erosão. Não deu detalhes ainda de onde está localizada esta área para o descarte de entulho. Disse ainda que é necessário que as empresas de disque entulho não permitam a mistura de outros resíduos a este material aí. E que essa separação deve ser feita. A exemplo das galhadas que são usadas para a fabricação de adubo, de composto vegetal. Nós até mostramos aí na reportagem passada do Alexandre Sidney, o pessoal que faz, que cata, que faz a separação desse material aí. Tem alternativa sim para o entulho, algumas dessas alternativas podem ser caras, mas tem alternativa. E quem é que deve separar? É a empresa ou é o morador que contrata esse container que não pode permitir que outro tipo de resíduo seja jogado aí? Então é um espaço que merece ainda discussão sobre essa solução. Tem solução, como foi dito aí, só que é às vezes cara, né, para a alternativa do resíduo da construção.